Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse vídeo Meus amigos, minhas amigas a data do julgamento do Sérgio Moro no TSE se aproxima é na próxima terça-feira e nesse vídeo nós vamos trazer para vocês todas as acusações que pesam contra ele lidas pelo relator do caso no início do julgamento o TSE pode até livrar o Sérgio Moro mas vai ser uma vergonha nacional e não vai ser muito fácil vamos fazer o seguinte vamos ver o monte de irregularidades que o Sérgio Moro cometeu durante a pré-campanha para o Senado e a gente volta comentando vamos nessa? Vamos lá! Desembargador eleitoral José Rodrigo Sade em voto bastante alinhado com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral na origem em seu voto divergente o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade em voto bastante alinhado com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral na origem entendeu que 1. A apuração do abuso de poder econômico é realizada de forma objetiva entre a massa de recursos investida na pré-campanha e o limite de gastos previstos para o cargo específico em que se deu a disputa sendo irrelevante considerar qual era a pretensão inicial do pré-candidato ou mesmo se houve má fé de sua parte 2. No estágio atual da sociedade que adota as redes sociais e aplicativos como forma principal de comunicação gastos de pré-campanha mesmo realizados em localidades fora da base territorial do candidato como viagens e propagandas devem ser considerados como despesas eleitorais na apuração do abuso de poder econômico é irrelevante a potência econômica da gremiação importando apenas aferir qual foi a alocação de recursos na candidatura específica sob escrutínio 4. Eventuais gastos de pré-campanha só serão lícitos caso voltados a custear alguma atividade das atividades descritas no artigo 36A da lei 9504 por quanto também lícitas quaisquer gastos cujo conteúdo revele nitidamente antecipação de ações tipicamente eleitorais serão a contrário senso ilícitos com potencial para quando em volume significativo configurar abuso de poder econômico independentemente de quando se considere ser o gasto do candidato médio ou qual o porcentual do limite de gastos de campanha que atinja 5. A prova dos atos indica que não se pode falar que os gastos realizados pelos investigados na pré-campanha ainda que por intermédio de partidos e fundações eram acessíveis ao candidato médio ou que representavam um porcentual pouco significativo do limite de gastos já que ao revés correspondiam no entender do voto divergente a 45,65% do seu teto 6. Os investigados além de declararem gastos de campanhas que ultrapassa o referido limite estabelecido em regulamento realizam gastos de pré-campanha de no mínimo realizaram gastos de pré-campanha de no mínimo 2 milhões e 30 reais por seu turno também em voto divergente o juiz Júlio Jacó Júnior proferiu fundamentos com alguma variação que cito abaixo de segundo o juiz Júlio Jacó Júnior 1. Deixando de lado toda a discussão acerca dos efeitos do downgrade eleitoral ou da influência ou não dos gastos realizados em outros estados da federação é possível segundo o voto divergente verificar que a utilização de recursos do fundo partidário aqui comprovados em favor da candidatura de Sérgio Moro foi tamanha no âmbito do estado Paraná e temporalmente entre o indeferimento de sua candidatura em São Paulo em São Paulo até o início da campanha eleitoral oficial em agosto de 22 que apenas a consideração desses gastos é capaz de configurar os requisitos impostos pelos precedentes do TSE para aplicação ao caso concreto e que leva a necessária procedência da ação com a cassação do mandato e dos direitos políticos do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro e seu primeiro e segundo suplentes eis que superam a casa dos 915 mil reais ou seja cerca de 20,65% dos gastos permitidos para a campanha ao Senado do Paraná 2. É irrelevante para a conclusão do caso concreto como dito se os gastos realizados pelo Podemos tiveram potencialidade de atingir o eleitorado paranaense ou mesmo se os gastos realizados pela União Brasil no âmbito da pré-candidatura a senador no estado de São Paulo a vídeos de entre 1º de abril de 22 e 7 de junho de 22 beneficiaram o senador na disputa para o cargo a que se sagrou vitorioso no Paraná 3. Além do limite de teto de gastos usado na campanha ao Senado Federal os investigados utilizaram por meio de pagamento feito pela União Brasil montante de 918 mil 255 reais o equivalente a 20,65% daquele limite e 4. Não bastasse desconsiderar o aporte patrimonial desmedido os valores custearam despesas que não são acessíveis a maior parte dos candidatos tais como carro blindado segurança pessoal ininterrupta e avião particular extrapolando os critérios do candidato médio das razões recursais o partido liberal alega em suma que teria havido cerceamento de defesa por decisão indeferindo o pedido de produção de prova pela manutenção do sigilo do feito e porque teria havido a produção de prova deferida prova documental e testemunhal em testemunhas arroladas nas petições iniciais com testações das duas ações e peticionamento de aditamento da AIG sustenta também haver nulidade no voto do presidente daquela corte por entender que segundo o regimento interno do TRE do Paraná o presidente só poderia votar em caso de desempate e portanto suscita estas duas questões anteriores no mérito narra o histórico que entende serem os abusos da chapa investigada traz e narra os eventos de filiações partidárias de lançamento de pré-candidatura assim como traz a conhecimento as inúmeras produções de vídeo tanto para a veiculação dos eventos como nas redes sociais do primeiro recorrido sustenta que no segundo partido União após o anúncio da desistência da campanha presidencial Sérgio Moro teria realizado nova rodada de eventos de pré-campanha com vasta cobertura midiática e produção de vídeo sustenta que o somatório dos privilégios financiados com dinheiro público pelo fundo partidário está longe de ser considerado gasto módico e certamente não poderia ser aproveitado por um candidato médio ao Senado do Paraná ultrapassando em muito segundo sustenta os limites tidos como aceitáveis pela odierna construção jurisprudencial foram apresentados pelo partido liberal ilícitos perpetrados tais como a arrecadação de gasto de recursos ilícitos prematuros violando artigo 30a da lei 9504 2 abuso de poder econômico em pré-campanha artigo 22 da lei complementar 64 de 90 3 a utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social para super exposição também artigo 22 e foram apontados indícios de corrupção caixa 2 e triangulação de recursos o que violaria o artigo 14 parágrafo 10 da constituição federal sustenta o recorrente partido liberal que para verificação do impacto na aplicação de recursos financeiros no convencimento do eleitorado seria irrelevante se a arrecadação se deu de forma lícita ou ilícita defende que o voto do relator teria dado a entender que como não foram trazidos nos autos os somatórios de documentos de todos os gastos de pré-campanha dos eventuais concorrentes dos investigados não haveria parâmetros para identificar se houve tal abuso de um em relação ao outro mas sustenta que esse raciocínio é perigoso pois se a se manter esse raciocínio do voto condutor estaria-se a exigir prova negativa prova diabólica para todos os demais ilícitos eleitorais e sustenta que os parâmetros devem ser buscados não em cotejo com os gastos dos demais candidatos mas com os parâmetros da jurisprudência ainda a DUS que transporte desmais despesas de infraestrutura segurança treinamentos assessorias planos de governo e uma infinidade de outros gastos teriam alavancado prematuramente a figura do ex-juiz a pretenso político e pré-candidato ainda traz o fato de que os gastos com voos teriam sido feitos em benefício da pré-campanha do candidato e também deveriam ser computados como gastos de pré-campanha em relação aos gastos com a empresa Fish and Chips produção de filmes diz ao recorrente que a simples leitura da documentação apresentada é mais do que suficiente para que se verifique de forma inequívoca se tratar de serviço de natureza eleitoral realizado em pré-campanha em favor especificamente e exclusivamente do primeiro investigado daí que esses valores deveriam ser considerados no cômputo dos gastos sustenta ainda que os gastos com segurança devem também ser computados dentro desses critérios jurídicos o que acrescentaria mais 260 mil reais no cômputo de gastos de pré-campanha dos candidatos em relação aos gastos com a empresa D7 Produções Cinematográficas Limitada defende o recorrente que estes gastos eram voltados estritamente para a pré-campanha de Sérgio Moro e cita o depoimento de testemunha que não teria sido contraditada na sequência a dos que não foram declarados pelo Partido das Despesas com Produções desses vídeos profissionais veiculados em eventos de filiação e lançamento de pré-campanha dos investigados os quais perfariam 167 mil 117 reais a serem também totalizados no cômputo dos gastos caracterizadores do abuso de poder econômico por fim e caminhando para a conclusão o recorrente Partido Liberal sustenta que teria havido nos meios de comunicação 40 inserções por estado em um único semestre em diversos canais de rádio e televisão a caracterizar a utilização indevida dos meios de comunicação social pelo reiterado desvirtuamento da finalidade de propaganda partidária com escancarado propósito de obter vantagem eleitoral sobre os demais recorrentes sustenta que não se está querendo condenar os investigados que não se está diante de uma tentativa de condenar os investigados notificado no artigo 299 do código eleitoral visto que a corrupção que se pretende investigar nesta AIG seria para o recorrente aquela mais ampla prevista no artigo 14 parágrafo 10 da constituição federal ao final requer o conhecimento provimento do recurso ordinário a fim de reformar o acórdão recorrido para julgar procedente a presente ação de investigação judicial eleitoral com a cassação dos recorridos e reconhecimento da sua inelegibilidade por 8 anos para o primeiro e segundo investigados pois é meus amigos está aí uma pequena parte das acusações contra o Sérgio Moro fica provado que ele gastou para muito além do que os outros candidatos na pré-campanha está certo tenta agora de forma desesperada de todas as maneiras escapar da cassação o TSE pode livrar o Moro dessa cassação o preço vai ser muito alto o preço vai ser muito alto para o próprio TSE e para o Brasil por isso não esqueçam terça-feira a gente vai estar transmitindo e torcendo muito para o TSE fazer a sua parte e tirar esse cara da política de uma vez por todas gostou dessa informação se gostou não esqueça não mete o dedo no like comente o que é que você acha e passe bastante adiante obrigado voltamos a qualquer momento mais um vídeo informativo ou nas nossas lives diárias valeu